A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. O brasileiro mora em São Paulo e viajou precário. O vírus já chegou a todos os continentes. O medo ganhou data e mais um nome. A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. A linha de proprietários dos teatros da Broadway nos Estados Unidos anunciou que as cortinas vão permanecer fechadas até 2021. Salas de teatro e de cinema, circos, galerias de arte, shows. Tudo está parado. A COVID-19 isolou o público de seus ídolos e obrigou casas de espetáculos a baixar as cortinas sem data de reabertura. O intervalo atingiu em cheio técnicos e artistas. O Brasil chegou a triste marca de 100.477 mortes por coronavírus. Nesta quinta, o Brasil ultrapassou a marca de 200.000 mortes por coronavírus. Aos 300.000, 400 no gol, a pandemia mata mais de meio milhão de brasileiros. Música Amém. 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 Obrigado.